Todo mundo com as pausas aí. Claro! Quero louvar mais que tudo, eu quero te louvar. Todo dia eu quero te louvar e te agradecer pelo teu amor e perdão, Senhor. Quem aprendeu, cante aí assim, ó. Quero louvar mais que tudo, eu quero te louvar. Todo dia eu quero te louvar e te agradecer pelo teu amor e perdão. Todo dia quando você levantar, faça isso, Senhor. Quero louvar, papai, e te agradecer cada manhã que eu acordar. E ver o sol em meu rosto brilhar, mais um dia de saúde e proteção que me concedeu. Obrigado, meu Deus, tu és o rei e pai, cuida de mim no meu coração. Pela misericórdia me traz a prazo perdão. Eu não sei viver, sou totalmente independente de ti. Quero louvar mais que tudo, eu quero te louvar. Todo dia eu quero te louvar. Já agradecer pelo teu amor e perdão. Quero louvar mais que tudo, eu quero te louvar. Todo dia eu quero te louvar. Já agradecer pelo teu amor e perdão. Quero louvar. Quero louvar. Quero louvar. Quero louvar. Quero louvar. Quero louvar. Obrigado.